Desde o início você levantou essa bandeira, muito estranho o cara falar, ah, agora não vai Você não escondeu, né? Em nenhum momento Era, eu acho que esse era um fator que era importante também, sabe? Tipo, de empoderamento naquele momento e tal Mas era antes do empoderamento Claro Era antes Quando eu comecei, inclusive a ideia, a AIDS estava levando todo mundo Então o perigo de você falar que você era gay ou mostrar que você era gay Era quase assim, por que a gravadora vai te contratar se você vai morrer em breve? E vai ficar aquele rastro terrível de história atrás de você Era quase um risco Ficava todo mundo, será que eu falava? Por isso que os galãs de novela, as pessoas não falavam E eu chamei a Cassia Hélio para gravar comigo uma música Que eu gravando a parte feminina, gravando a parte masculina, entendeu? Já fazendo essa história numa época que era muito difícil falar sobre isso Eu vendo meus amigos morrendo Era um pesadelo, era um pesadelo E eu posso dizer que eu, com outras pessoas, fomos os pioneiros desses anos 90, pelo menos A androginia estava muito quieta na época Tinha parado no Ney, entendeu? Não parado, estava com o Ney O Ney abriu as portas, mas estava bem quieto Aí eu cheguei recolocando isso na prateleira, que estava vazia Tinha um lugar para mim ali também Para brincar com essa androginia, com essa coisa sexual Que é meio revolucionário, principalmente para aquela época pré-internet Que nem você falou, que o HIV estava rolando Inclusive estava assistindo um documentário ontem de uma trupe de comédia canadense Que um dos caras era gay E ele falava que ele ia gravar E as duas coisas que ele pensava era manter o programa dele no ar E não morrer de AIDS Eram as duas únicas coisas que ele tinha na cabeça dele Porque o resto... E eles foram muito revolucionários Que é o The Kid in the Hall Que é um programa de esquete canadense E ele... E é muito doido, assim Porque você vê que eles levaram essa temática para a esquete de comédia Porque ele falou, cara, eu não consegui escrever nada que não fosse isso Era a única realidade que eu tinha Eu precisava escrever sobre a AIDS e jogar na televisão Naquela época era um negócio muito louco E você, por exemplo, fazer essa canção com a Cassia Heller Vocês trocando os papéis de quem fazia a voz Que seria do masculino, feminino Imagino que seria uma coisa tão grande quanto Assim, no sentido de... Que mostra uma determinada fluidez numa época que nem se discutia isso Fluidez, exatamente Fluidez, essa troca de... E vamos lembrar também, gente Que a gente é do país que já aconteceu uma coisa chamada de Cicroquettes Que era um grupo dos anos... Começo dos anos 70 Que todos se vestiam de mulher Entendeu? E saíram por aí fazendo... Talentosíssimos Tinha Lenny Dale Que era um americano que veio para o Brasil E formou esse grupo antes, né? Quer dizer, tem pessoas que já faziam E eu sempre gosto de prestar homenagem a quem veio antes Sempre gostei Sempre falei, tem gente que veio antes Que abriu a porta para mim Nós, contratenores Nós não binários ou andrógenos como eu Pairamos tranquilamente a sombra Desse grande Neymato Grosso Que abriu portas para todo mundo A gente tem que falar com essas pessoas Render homenagem sempre a elas Mh-mh